Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, ó, esse brinquinho. Esse brinquinho aqui que eu fiz com sobras da linha Clare, certo? Ó, esse tom aqui, que eu creio que tá chegando pra, é um rosa chegando pra o lilás. Pelo menos as minhas vistas vêem isso, tá? Um rosa pegando pra o lilás, que eu acho muito bonita essa cor. E sobra de fio aqui, ó, nesse tom verde. Cleia, tá? Todos os dois. Eu chamo aqui esse verde piscina, tá? Porque eu acho que pra verde bebê tá um pouco forte. Então, eu chamo verde piscina. Então, eu vou usar essas duas cores. Vou usar também aqui, ó, deixa eu ver. Essa pérola, essa pérola tá um pouco grandinha ela, tá? Mas é o que eu tenho aqui? Então, eu vou usar também aqui, ó, um azol douradinho. E vou usar três miçangas, certo? Uma tesoura, ó, uma tesoura e um alicate, ok? Então, mas antes de começar esse vídeo aqui do brinco, eu quero mostrar pra vocês aqui, como prometi no vídeo anterior, que foi, deixa eu botar pra cá, que foi do passo a passo dessa flor aqui, ó. Eu falei pra vocês, né, que tava pensando em botar em uma bolsa. Tem muitas bolsas aqui de crochê, que inclusive, daqui uns dias eu tô postando um vídeo aí de bolsa, tá? Então, eu tenho essa bolsa sacola aqui, ó, já faz um bom tempo. E ela era simplesmente assim, nesse ponto rede. Então, eu peguei a flor, ó, de aplicação que eu fiz lá no canal, no vídeo anterior, e apliquei aqui, ó, certo? Botei aqui, ó, dei uns pontinhos, eu dei uns pontinhos de cola pra fixar primeiro, depois, ó, com um fiozinho do barbante, puxei e costurei aqui, ó, pra dar mais um reforço. Porque eu não confio só na cola, né? Porque a gente lava, de repente, é, sei lá, solta, eu não confio. Prefiro dar um toquezinho de cola e depois, ó, reforçar com barbante. Fiz aqui com essa e com essa. Vendo? Ó, ficou desse jeito, ó. Eu achei que ficou muito legal. Deu até mais um tchan na bolsa. Ela tava, era só uma sacolinha sem, sem muita expressão, como se diz. Eu acho que ficou legal, tá? E vocês comentem aí, o que vocês acharam, se ficou legal, se combinou direitinho, tá? Eu vou gostar aí de conversar com vocês. Bem, vamos começar aqui, mas também eu vou pedir aí pra você, que tá chegando agora por aqui, que se inscreva no canal, ativa o sininho aí. E pra sempre que eu tiver gravando um vídeo, você está recebendo, tá? Vocês ativam o sininho aí pra todos, que sempre que eu gravar, cheira até vocês, tá bom? E deixa um like, compartilha, se puder, que eu agradeço, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer aqui, começar com esse tom de verde. Vamos fazer o círculo mágico. Ó, círculo mágico, a gente pega aqui, pega aqui por trás, e tô usando aqui a agulha, que eu esqueci de falar pra vocês, 1 e 25, tá? Puxa aqui, e faz, ó, 1 ponto baixo. Faz uma correntinha, desculpa. Faz uma correntinha, ó. Vou dar mais uma puxadinha, pra fechar um pouco aqui. Dentro desse anel mágico, eu chamo de círculo mágico, anel mágico, círculo mágico, bom. Fiz aqui meu anel mágico. Agora, vou fazer uma, duas correntes, porque já fizemos um ponto aqui, né? No início, então, mais duas correntes, ficamos com três. E aqui dentro desse anel mágico, vamos fazer 16 pontos altos. Um, dois, três, quatro, vamos fazer aqui dentro 16 pontos altos, tá? Vou fazer aqui os meus e volto com vocês. Bem, fiz aqui os meus 16 pontos altos, tá? Vou dar uma puxadinha, ó. Puxar aqui. Pra fechar aqui, tá? Puxar o máximo que puder aí, tá? Mas com cuidado pra não arrebentar o fio. Meu cachorro ali, que não larga do meu pé. É o vigia. Ó, deixa eu puxar mais. Ele tá soltando aqui. Puxar. Ó, ficou bem fechadinho. Certo? Deixa eu cortar um pouquinho esse fio aqui de trás, pra não ficar atrapalhando. Então, fechamos aqui o centro, ó. Agora, vamos fechar aqui na terceira correntinha. Uma, duas, na terceira correntinha, vamos fechar. Vou assim. Vamos aqui subir. Uma, duas, três, quatro correntes. Vamos pular aqui, ó. Vamos pular essa primeira, ó. Aqui. Vamos na segunda e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer uma, duas, três correntes. Vamos aqui, vamos pular um, uma correntinha aqui, ó. Um ponto. Ó, você vai ver que tá. Pula um ponto alto, vem no próximo e faz um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Pula um pontinho, vai no próximo e faz um ponto alto. Vai ficando assim, ó. Tá? Então, a gente vai fazer por toda a volta. Três correntinhas, pula um no próximo, faz um ponto alto, tá? Totalizando oito, oito espaços desses, tá? Vou terminar aqui e volto com vocês. Ó, fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer o último aqui. Subi três correntes, venho aqui na terceira e fecho com um ponto baixíssimo. Ó. Vamos agora cortar o fio. Cortar o fio. Vamos amarrar aqui, dar um... Prender pra... Ó. Certo? Agora vamos pegar outra cor. Pegar essa cor aqui. Vamos prender. Vamos prender aqui, ó. Vamos amarrar aqui. Certo? Vamos ter esse fiozinho pra trás aqui, porque... A gente já vai escondendo ele. Ó. Então, vamos fazer aqui dentro. Vamos fazer uma corrente. Duas, três. Fizemos um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Fizemos quatro pontos altos aqui dentro. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vamos aqui para o próximo espaço, ó. Vamos fazer novamente quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vamos para o próximo, vamos fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Vou terminar aqui e volto com vocês, tá bom? Ó. Fiz aqui meus oito bloquinhos com quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos, tá? Então, fechei na terceira correntinha, porque agora nós vamos voltar aqui na cor verde. Vamos pegar aqui o fio. Laça. Faz um pontinho aqui, ó. Vamos entrar aqui em qualquer lugar, tá? Qualquer espaço desse aqui. Ó. O importante seja aqui no cantinho, tá? Vamos fazer um ponto baixíssimo. Prendemos aqui com um ponto baixíssimo, ó. Vamos agora fazer um ponto baixo. Entrou. Fazer um ponto baixo, tá? Deixa eu pegar esse fio aqui pra gente ir escondendo ele, prendendo ele aqui, ó. Então, fizemos um ponto baixo. Agora, vamos fazer meio ponto alto. Vamos fazer meio ponto alto. Vamos fazer dois pontos altos. Um. E dois. Vamos fazer um ponto alto duplo. Tem uma laçada. Ó. Tem uma laçada aqui. Vamos, duas e três. Entrou. Ficamos com quatro laçadas. Laçou, tira duas. Laçou, tira duas. Laçou, tira tudo. Vamos subir. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui, ó. Nesse pezinho aqui com essas duas, ó. Essas duas, é... Agolinhas aqui. Vamos puxar. E fazer um ponto baixo. Fizemos nosso primeiro picô. Vamos alongar. Pegar a miçanga. Ó. Vamos ajustar aqui pra gente encaixar. Porque minha agulha, mesmo sendo um e vinte e cinco, não entra na miçanga, tá? Então, vamos encaixar aqui na miçanga. Ó. Mas é fácil, ó. Torce um pouquinho a linha. Ó. Encaixa rapidinho. Então, encaixou. Vem aqui. Ó. Puxa aqui, né? E vamos aqui, agora, subir quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vem aqui, ó. No pezinho, novamente. Pega essas duas alcinhas. Puxa e faz um ponto baixo. Fizemos nosso segundo picô. Vamos subir. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui, novamente, ó. Nas duas alcinhas. Puxou. Faz um ponto baixo. Ficamos com três picôs com um miçanguinha no meio. Então, aqui dentro ainda, desse espaço. Ó. Aqui dentro ainda, vamos fazer... Dois pontos baixos. Eita, desculpa, gente. Um ponto alto. São dois pontos altos. Eu disse baixo, né? São altos, viu? Dois pontos altos. Meio ponto alto. E agora, sim. Um ponto baixo. Ó. Certo? Dois pontos altos. Meio ponto alto. E um baixo. Tem os quatro pontos aqui, ó. Vamos fazer... Em cada um, vamos fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Dois. Três. E quatro. Ficou assim. Entra aqui, ó. No próximo... No próximo espaço. Faz um ponto baixo. Faz meio ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Um e dois. Um ponto alto duplo. Ó. Três laçadas. Entrou. Quatro laçadas. Laçou, tira duas. Laçou, tira duas. Laçou, tira tudo. Sobe uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui, ó. Nas duas alcinhas. Puxa e faz um ponto baixo. Alongou. Deixa eu puxar mais aqui que o fio ficou. Aí, agora. Alongou. Pega a miçanga. Dá uma giradinha assim, ó. E entra. Vamos ver. Vem? Ó lá. Eita. Ficou todo torcido o fio. É, mas tem que ser, senão não encaixa. Ó lá. Então, botou a miçanga. Vamos subir. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem aqui. Pega as duas alcinhas. Faz um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem novamente aqui. E faz outro picôzinho. Certo? Então, novamente aqui dentro ainda faz os dois pontos altos. Um, dois, 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 deu nozinho aqui. Fizemos dois pontos altos. Depois do picô, né? Do terceiro picô, dois pontos altos. Meio ponto alto. E um ponto baixo. Certo? Então, nós vamos fazer mais um desse. Vem aqui, ó. Nos quatro pontos. Faz ponto baixo. E repete mais um desse, tá? Vou fazer o meu e volto com vocês. Ó, fiz aqui o meu terceiro, ó. Tá vendo? Ficou assim. Terminei aqui. Então, tem aqui os quatro pontos altos. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Dois, três e quatro. Ó, ficou assim. Então, nós temos aqui quatro correntes, né? De intervalo. Vamos fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo. Tá? Vamos subir uma, duas correntes. E vamos aqui, ó. Fazer um ponto picô. Ó, fizemos aqui dentro, dois pontos baixos. E agora, vamos fazer mais dois pontos baixos. Ficou desse jeito. Fiz um ponto baixo. No segundo, subi em três correntes. Duas correntes. Aí, tem aqui os pontos altos. Vamos fazer novamente ponto baixo em cada um. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ó, lá. Nos quatro. Aqui, nesse espaço, a gente faz um ponto baixo. Certo? Dois. Então, no segundo, no segundo ponto baixo aqui dentro, a gente sobe uma, duas correntes. Vem aqui no pezinho, ó. Aqui. Puxa e faz um ponto baixo. Ficando um picôzinho, tá? E agora, faz mais os dois últimos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Ó. Ficando assim. Vou fazer mais um, tá? Ó. Aqui nos quatro pontos altos. Certo? Chegou aqui, faz um ponto baixo. No segundo ponto baixo, sobe uma, duas correntes. Prende aqui, ó. No pezinho, puxou. Fecha com baixo. E agora, termina. Faz mais um. E mais, ó. Ficando os quatro pontos altos com um picôzinho no meio, tá vendo? Então, nós vamos fazer assim até aqui, tá? No final. Vou terminar aqui e volto com vocês. Ó. Então, ficou assim, ó. Terminei aqui todos os meus pontos baixos, tá vendo? O picôzinho aqui, ó. Certo? Cheguei aqui no finalzinho. Bem aqui no cantinho. Fechei com um ponto baixíssimo. Cortei meu fio. Já tentei, cortei meu fio. E agora, nós vamos botar a pérola, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou cortar aqui um pedacinho de fio. Então, vou botar aqui, ó. Tá vendo? Essa pérola é bem grandinha, ela. Se você quiser botar uma menorzinha, você põe aí, porque realmente eu não tenho menor. Só tenho essa grandona. Então, ó. Passei aqui o fio. Vamos centralizar aqui, bem no centro. Ter cuidado pra não botar assim, ó. Esse buraco assim pra cima, tá? Na hora de amarrar. Tá de ladinho assim, ó. Deixa eu pegar a agulha. Deixa eu pegar a agulha, onde anda? Tá aqui. Vamos aqui. Puxar essa perninha aqui de fio. Puxar aqui. Agora, vamos puxar o outro. Vem aqui no cantinho. Vamos puxar o outro. Ó. Certo? Então, aqui a gente bota bem certinho assim. Pra esse buraquinho ficar na lateral, não ficar pra cima. Ó. Então, vem aqui atrás. Dá um nozinho aqui, ó. Pode apertar um pouquinho. E outro nozinho, tá? Não precisa mais de dois, porque... Pra não ficar marcando, tá? Passa aqui o fio, ó. Aqui dentro. Só dois nozinhos é o suficiente. Que depois vai endurecer. Aí dá mais sustentação. Passei por duas vezes. Pego o outro aqui. Passo aqui também. Esconde aqui, ó. Esconde. Escondem mais uma vez. E agora corta. Cortou. E cortou. Ó. Tá vendo? Ficou desse jeito. Agora vamos colocar o anzol. O anzol aqui. Eu já abri ele aqui, ó. A gente vem aqui, centraliza. Ó. Vai ficar nesse aqui. Tá? Um, dois. Um, dois. Tá vendo? Nesse aqui. A gente põe o anzol. Tá aqui. Tá aqui. Certo? Agora vamos apertar. Apertou. Ó. Apertou. Foi desse jeito, ó. Nosso brinquinho. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like aí pra mim. Compartilhar esse vídeo. Se inscrever no canal. Tá? Ative aí o sininho pra sempre que eu estiver gravando um vídeo, vocês receberem. Tá bom? E eu agradeço pela atenção. E até a próxima. Se Deus quiser. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.